Bora torcedor Tricolor, tudo bem? Vamos falar de Grêmio, afinal de contas hoje é dia de Grêmio, hoje tem Ipiranga e Grêmio às 7 da noite, um horário bem ruim, não é verdade? Mas precisamos voltar à liderança do campeonato. Ontem o Juventude já empatou, o Internacional joga às 9h30, depois do nosso jogo, depois do final do nosso jogo, então a gente precisa estar esperto, vencer, trazer os três pontos e garantir a nossa liderança. Vamos falar sobre a provável escalação, os jogadores que estão lá e um fato bem curioso, viu? Bem curioso, vamos falar sobre isso. Vamos falar ainda sobre TT, TT ganhou muita repercussão nas últimas horas, de onde surgiu isso, que história é essa do Grêmio estar monitorando a situação do jogador e qual o fundo de verdade nessa história toda. Tem alguns prós e uns contras, e eu diria que são muito mais contras do que prós nessa história para a tentativa de TT. Vamos falar sobre isso, te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e bora para o conteúdo! Bora então, torcedor! Obrigado pela tua audiência e pela tua companhia aqui no canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, afinal de contas, hoje é dia de Grêmio, hoje tem Ipiranga e Grêmio às 19h, um horário bem grato, né? O pessoal chegando do serviço, é o jogo do radinho, do carro ali, o pessoal no trânsito e ouvindo o Grêmio, quem sabe, voltando à liderança do campeonato. E quem sabe, porque quem está na liderança é o Internacional, né? Então lá em cima, a gente tem a mesma pontuação, 16 e 16, só que eles têm o saldo de gols um pouquinho melhor, tem 8, nós temos 7. E um bom resultado aconteceu ontem, porque o Juventude também poderia entrar nesse bolo dos 16 pontos, só que eles acabaram empatando o jogo contra o São Luís em 1x1. E aí o Juventude foi a 14 pontos e nós nos mantemos ali em cima com 16. Então o empatezinho hoje, vamos lá, é bom, é bom, é bom e eu vou explicar o porquê que é bom, gurizada. Por que o Ipiranga, eles estão numa corda pamba assim, eles estão bem pressionados, porque eles são o vice-lanterna do campeonato, tá? Eles não vencem desde a estreia e eles estão com medo de acabar caindo pra segunda divisão. Então, estádio lotado, aquele clima, apoio da torcida, o Grêmio com um time de garotos, né? A pressão e tal, então pra eles é uma oportunidade, eles estão encarando isso como uma oportunidade pra pontuar e acabar se livrando dessa zona de rebaixamento. Mas, 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 nós temos que confiar, temos que confiar e a lista de relacionados do Tricolor tá aparecendo aqui no cantinho, ó, e como tu tá vendo, é garotada mesmo. O Renato não brincou quando disse que ia mandar os guris pra lá. Ó, o goleiro Kaique foi, o Thiago Beltrame e notem, notem a ausência do Grando. Nem num jogo assim, fora, né, da curva, aquele jogo de garotos, o Grando não foi. E lembrando, o Grando não jogou ainda nessa temporada. É, o Grando tá perdendo espaço. O Grando, então, não foi. Então, tem o Kaique e o Thiago Beltrame, os nossos goleiros. Os zagueiros Bruno Vini, Gustavo Martins e Natan. Os laterais Fábio, Igor Serrote, Wesley Costa e Zé Guilherme. Já vamos montando, ó. Eu acho que vai Kaique, eu acho que vai o Bruno Vini e o Gustavo Martins. Temos só três zagueiros lá na lista de relacionados. Então, o Natan vai ficar no banco, né, pra ser substituído caso precise. Então, uma hipótese com três zagueiros a gente já descarta. Os laterais Fábio, acredito que seja ele, e o garoto Wesley, né. Um de cada lado ali, eu acho que é assim que nós vamos. O meio campo com Dodi, Natan, Ronald e é isso aí. Acho que é Dodi e Natan, Dodi e Ronald, aliás. E o Natan sendo o meio armador. Nós teremos no banco, então, o Xeron, o João Araújo, o Pedro Lucas, o Iago Santos e o Kaique. Prestem atenção no Iago. O Iago é um guri que muita gente me comenta aqui nas postagens do Instagram também. Muita gente diz, olha, o Iago é um guri que tem todas as características do Bitello. Prestem atenção no Iago. Eu quero ver o Iago jogar hoje, quero ver como é que ele vai sair. Porque ele diz que é uma grande promessa da base do Grêmio também, o Iago Santos. Os atacantes, Gustavo Nunes, o Besosi, o André Henrique, o Galdino, o Rubens e o Riquelme. Acredito que vá Besosi por um lado, Galdino pelo outro e no comando do ataque o André. Até porque é o único da posição que nós vamos ter ali para o jogo de hoje. Vamos ver como é que isso fica no papel de verdade? Acredito que fique assim, então. Como eu disse para vocês, Kaique, Fábio, Vini, Gustavo Martins e o garoto Wesley. A nossa dupla de volantes ali com o garoto Ronald voltando da seleção pré-olímpica ao lado do Dodi. O Natan como o nosso meio armador. Com o Galdino pela direita, o Besosi pela esquerda. E no comando do ataque o garoto André Henrique. Acredito que esse seja o nosso time para hoje. Lembrando que o nosso jogo é às 7 horas. Um horário bem grato, um horário bem ruim, bem complicado. Mas vamos ter que apoiar e vamos estar juntos, não é verdade? Questão. O Internacional recebe às 9h30 o Brasil de Pelotas. Para eles é um pouco mais fácil, né? Em casa, Brasil e tal. Mas é o Brasil de Pelotas, quem sabe, né? Vamos torcer contra aí, vamos torcer para o Brasil porque o Inter derrapando aí a gente, quem sabe. Depois uma vitóriazinha às 7h e depois os caras derrapam lá às 9h30 e a gente assume a liderança de novo. Não é verdade? Curizada, vamos avançar? Ah, fato importante, tá? Renato não está lá, Brum não foi, o Luiz Wagner também não. Quem acompanhou a delegação foi o presidente Alberto Guerra. Pode ser que o Luiz Wagner, né, que é o executivo, ou o Brum viagem agora durante o dia e vão para o jogo para acompanhar a partida. Mas quem chegou com a garotada ontem foi o presidente Alberto Guerra. E ó, pianinho. Não falou absolutamente nada com ninguém. Nada, nada, nada. Então, vamos ver, quem sabe uma palavrinha depois do jogo, né? Quem sabe, tá na hora, tá na hora da direção falar. Faz bastante tempo já que a direção não fala. Beleza, então, gurizada, vamos falar sobre TT, porque o TT foi um assunto que ganhou muitas repercussões nas últimas horas nas redes sociais. Isso porque o site Fotomac, um site especializado em notícias do futebol turco, colocou o Grêmio e Palmeiras como clubes que estariam monitorando a situação do TT até o fim da janela. A janela fecha ali no dia 7 de março, como a gente já sabe. Só que o Galatasaray até aceita negociar o TT, mas não por menos de 10 milhões de euros. Estamos falando aí de um valor de, no mínimo, 53 milhões de reais. Esse site ainda trouxe a informação de que um dos clubes fez uma proposta de 8 milhões de euros. 8 milhões de euros é uma proposta bem significativa. É difícil o Grêmio ter feito uma proposta desse tamanho na situação que o Grêmio se encontra, não é verdade? Mas, futebol, a gente não pode descartar nada. Eu jogaria muito mais que o Palmeiras teria feito esse movimento do que o Grêmio se, né, essas informações se confirmando. Principalmente porque o que joga contra o TT, uma possibilidade do TT voltar ao Grêmio neste momento, não é nem o futebol do jogador, por isso que ele tem bastante, tem muita qualidade o TT. É um garoto jovem ainda, tem bastante carreira pela frente, mas o que joga contra uma possibilidade do TT voltar para o Grêmio neste momento é o seu empresário. Eu quero lembrar os amigos que o empresário do TT é o mesmo empresário do Ferreira. O Grêmio teve muitos problemas no passado, muitos problemas para a renovação, muitos problemas de diálogo com esse empresário. É o mesmo empresário que o Renato deu algumas letras no ano passado, no caso o Adriel, é o mesmo empresário. Então, assim, é uma possibilidade? A gente não descarta. Não descarta porque futebol é difícil da gente descartar. Mas o que é muito difícil acontecer é, primeiro, pelos valores. 10 milhões de euros, no mínimo, para o Galatasaray começar a negociar. 53 milhões de reais. E, segundo, por conta dessa relação bem conturbada que o Grêmio tem com o empresário deste jogador, que eu não vou nomear, vocês já sabem de quem que eu estou falando. E, né, vamos lá. Beleza? Então, gurizada, essa é a situação. Não tem absolutamente nada dentro do Grêmio, o pessoal nem comenta sobre o assunto. É totalmente fechado, como a gente já sabe. Então, vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Beleza? Essa informação surgiu na Turquia e, por isso, ela ganhou repercussão nas redes sociais. Grêmio e Palmeiras, então, monitorando a situação do TT, segundo o Fotomac. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão com qualquer notícia que trago aqui no canal. Valeu, grande abraço e até a próxima. Tchau!